E a primeira opção é esse relógio Citizen Marine, um relógio dessa consagrada empresa japonesa que eu tenho profundo respeito e admiração. Para quem busca custo-benefício, esse relógio realmente é excelente. Todo construído em aço inoxidável, ele apresenta uma caixa com 46 milímetros de diâmetro. Essa caixa, em sua maior parte, tem um acabamento acetinado. Ele conta com um disco biselado rotativo, unidirecional, que tem um giro bem satisfatório, um giro bem firme. E nós temos um vidro feito em cristal mineral. Abaixo desse vidro, nós temos um mostrador black, muito imponente, com ponteiro laranja. E os ponteiros e os marcadores são todos revestidos com lumen, algo que facilita muito a legibilidade das horas. E sobre o capu, o calibre 8200. Mecanismo desenvolvido pela Citizen, que tem calendário duplo na posição de 3 horas, enrolamento manual de corda através da coroa e 40 horas de reserva de marcha aproximadamente. Uma pulseira belíssima, com elos muito bem conectados, fecho do tipo deployant, com ajuste fino e fundo de caixa rosqueado. Esse relógio, ele resiste até 100 metros na água e é a nossa primeira opção. E a nossa primeira opção é a nossa primeira opção. E a nossa primeira opção é a nossa primeira opção. E a nossa primeira opção é a nossa primeira opção. Obrigado.